Gelo! Vem lá gravar um vídeo que nós estamos no especial de 5 anos de canal! Chiqui! Ai, chiqui! Oi, beijinhos! Olá! E eu sou a Gelo! E o vídeo de hoje é fogo de Páscoa versus... Realidade! Eu tenho várias meninas aqui, aqui no canal e vocês gostam bastante, né, galera? Isso mesmo! Você vai ficar de óculos? Tá meio esquisito, né, gente? Não tô com problema no olho, não, mas é que a gente olha assim... Isso aqui fica da hora gravar, porque nós nunca gravamos vídeos assim, tipo de óculos. Mas os cílios podem ficar pegando, é que os outros... E isso aqui fica estranho, é que fica super escuro! Ai, vocês gostaram? O que vocês acharam? Que a gente pode gravar mais vídeos assim, ó... E fala também o que vocês acharam dos cílios do Uniii... Gente, eu tô comendo mais... Eu pretendo fazer um demo dentro de gatinhos, sabe o que fica legal? Passar um batom... Fica legal, né? Fica legal! Olhando os próximos, amor, Uniii... Ai, meninas, eu tô muito, muito, muito feliz, porque nós estamos aqui no especial de 5 anos de canal! Se vocês tiverem gostando, já deixam muito like pra gente, amor! Isso! Eu tô gostando! E se inscreva no canal, se for novo por aqui, fazer logo, logo, a gente tá comemorando também 3 milhões de inscritos! Isso é! Então bora com vocês, porque eu tô louca pra comer ovo de páscoa! Vai, produção, qual vai ser a primeira rodada? Qual? Qual é o primeiro ovo? A primeira rodada vai ser isso aqui! Por que você tá em riso? Ele acordou com uma coisa! Eu achei que você tava com um intuitivo! Ai, meu Deus! Mas o meu é transparente! É que aqui a gente fica... Vai! É que a gente vai sortear! É de pão de mel! Pão de mel! Quem vai sortear primeiro? Você ou eu? Chucky! Sai, show! Chucky! Pum! Eu ganhei! Eu não sei! É que hoje eu vim com muitos amores! Eu tô com muito amor nos olhos! Ah, tá! Entendi! Aqui eu peguei, Mara! Vai! 1, 2, 3 e já! Ovo! Que dá! Ai, eu tô comemorando! É, Mara, quem pegar mais ovo é vencedora! Porque a gente tá na Páscoa, tem que pegar o ovo de Páscoa! Eu esqueci! Aí você também vai comer, Mara, aqui, ó! Ai, eu tô pegando! É, dá um pão de mel! Mas eu queria tanto ovo de pão de mel! Poxa! Mas tá bom! Por que você tira o seu ovo? Só tão bonito! Pra enxergar certinho aqui o meu prêmio! Ah, tá! O meu ponto! Quando eu pegar da próxima? Hoje eu vou só comendo mensagem! É incrível! Você esqueceu que nós gravamos um vídeo experimentando esses ovos, doida? Ai, é pra tudo! Eu vou comprar um novo! Não tem! Ó! Fiquei com arcaçu! É que a gente já provou! A gente, nesse vídeo, nós vamos provar um monte de ovo de Páscoa delicioso! Então, se vocês não assistiram, a gente vai lá assistir depois e vocês assistirem aqui! Ó, o meu pão de mel! Deixa eu ver direito o meu pão de mel! Deixa eu quebrar aqui! Ai, gente! Olha o tamanho do meu pãozinho de mel! Olha o meu! Olha que velha! Olha, olha, olha! Hummm! Ainda mais que eu tô sentindo o gosto do ponto que eu peguei! Gosto do quê? O gosto do ponto que eu peguei! Ai, gente! Gente, eu penso que ela tá um pouco doida hoje! Essa é Gero! Hummm! Mas olha, eu tô confiante que na próxima eu vou pegar uns ovos! Vai nada! Ou sim! Vai nada! Gosto sim! Vai não! Vai! Tia menina, qual que é o próximo ovo? O próximo precisa lacradinho, ó! Lacradinho! É de doce de leite! Uau! É que a gente ainda não provou aqui no canal! Então vai ser esse que eu vou provar agora, hein! Não, eu que vou provar! Eu vou provar! Agora eu que pego, né? Tã-tã-tã-tã! Tchá! Peguei! Tem que fazer isso? Tã-tã-tã-tã! Tchá! Vai! Um, dois, três e já! Uau! Agora é minha vez de enxergar melhor! Ah! Você é gostoso também, hein, Tia! Ah! Que legal! Você adora doce de leite! Você delicia esse doce de leite! Gente, sério! Se minha memória não está doida, eu nunca provei esse ovo aqui de doce de leite! Já pode tapar seu olho aí! E agora é minha vez de enxergar melhor! Vocês não estão vendo, mas eu estou chorando aqui por dentro! Ah não, Gelo! Você está com medo! Olha! E pela foto que eu vi aqui, tem doce de leite no meio da casquinha, hein! Tem doce de leite no meio! No meio da casquinha, Gelo! Para de ficar me fazendo inveja! Olha! Não! Não, mas pera! Eu vou tirar qualquer enxergar bem! Eu quero ver comer esse ovo, gente! Bonito! Bonito! Nem dele! Mas ele é bonito! Já gostei! Já gostei! Tem um paquete de doce de leite dentro, né? Que lindo! É legal! Aí você pega o ovo assim, joga assim, né? É! Será que vem? Vamos verter essas coisas! É! É o chocolate que é de doce de leite, né? É o chocolate! Ué! É o chocolate com doce de leite? É o chocolate com doce de leite, né? Mas aqui... Aqui, aqui, ó! Aqui no lacinho... Ah, não! Não é dentro! Ah, é mesmo! Sabor doce de leite! Então, o chocolate é sabor doce de leite! Não é recheio de doce de leite! Estou com muita expectativa deste ovo! Gente! Olha isso daqui! Gente do céu! Vocês não tem noção! Eu não consigo nem descrever o cheiro desse daqui! Tá muito cheiroso! Sério! O cheiro dele tá muito... Sabe quando você entra tipo numa conventaria e tem aquele cheirinho de coisa doce? Mas tá muito bom de ele! Tem esse cheiro! Nossa! Eu ficaria tipo o tempo todo sorrindo! E o cheiro dele? O cheiro do chocolate de doce de leite tá melhor do que o do próprio doce de leite! Tá! Gente, esse daqui tá muito, muito cheirosinho! Deixa eu olhar aqui, tá vendo? Sabe do que que lembrou? Lembrou os pontinhos que lembrou tipo como se fosse um frappuccino de caramelo, tipo ou capuccino assim, sei lá sabe? Algo assim, nesse estilo de caramelo! Parece que tá entrando tipo numa confeitaria ou uma cafeteria assim! Uma cafeteria mesmo! É! Gente, eu preciso abrir esse ovo pra experimentar! Não usa nem nem surpresa dentro! Ele tem coisinhas! Já me conquistou! Então, tem uns pontinhos, tá vendo? Parece como se fosse de negreza, não parece? Vamos ver! É! Tem lá do Nath! Tá lindo! Epa! Olha que brinda, gente! Gente, pera com dor com dor! Deixa ela comer um pedacinho! Pera com dor, né gente? Pode! Ah, deixa ela comer! Eu tô com cara com dor! Pode! Não! Eu tô com cara com dor! Não vou comer! Não vou ter coragem de comer! E ela vai comer esse ovo! Epa! Irmã e amigos tem que dividir, né? Epa! Vamos junto! Dois e... Hum! Hum! Cunhados! Gente! Nossa, é muito bom! Sabe esses pontinhos que eu falei pra vocês? Ele é crocante! Ele parece tipo um ovo maltinho, não parece? Hum! Parece! Tietchan, o que você achou desse ovo? Eu achei o sabor muito bom! Mas a textura do chocolate parece que não tá tão cremoso! Hum! Parece que ele tá uma leve esfarelada assim, sabe? Um pouquinho parece que tá meio... Sabe quando essa textura de açucarado tipo... É! A textura não tá tão cremosa, né? Mas tá muito bom! Mas o sabor eu gostei bastante! Hum! Tem bastante... Ai! Esse pontinho que tá crocante... Ele parece que é tipo um que nem açucar! Sabe? Hum! Então você tá falando na embalagem do que ele é? Fala... Não! A gente não tá falando não! Gente, aqui na embalagem ele não fala o que que é esse negócio crocante, mas ele parece tipo assim... Aquele do diamante negro, sabe o que é crocante? É! Lembra assim ovo maltinho também, eu achei! Olha, eu dou nota 10 pra ele! Gostei também! Eu gostei muito! E uma das coisas assim que eu comia muito quando lá no Japão e aqui não tem... Eu comia muito assim tipo... Chocolate sabor morango, chocolate sabor pudim, chocolate sabor caramelo... Que era tudo assim né? Que o chocolate tinha sabor assim... E eu sempre falava pra Mara que eu sentia falta desse chocolate e esse é um dele! E esse é um dele! Bem diferente, eu gostei dele! Aprovadíssimo! Próximo! Produção! Qual que é produção? Vamos pro próximo ovo! Esse é uma delícia! Nossa! Ovo maltinho! Ovo maltinho! Ovo maltinho é Brasil! Vai, Gero! Bota o ladrinho! Ovo, 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 ovo! Vai agora só vez! Ovo, 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 ovo! Aqui os dois de papel! Ai, tem um no chão! Eu vou ficar com esse que você derrubou no chão! Vamos ver se vai ser só isso! Será? Não sei! Vamos tentar! Vamos ver! Um, dois, três e... Tcharam! Eu deveria ter sido essa! Eu deveria ter falado que ela derrubou! Ela tinha que ficar no papel! É mesmo! Gero, pede palavras positivas! Você já provou esse ovo! Então você já sabe como é! Com quem eu não como? É, né? É uma cunha? Obrigada! Eu vou comer ovo de ovo maltinho! Gente, sério! Se você não assistir esse vídeo que nós provamos, vai lá assistir! Porque tá maravilhoso! É estranho com o meu pauzinho puro! Parece que eu vou dar uma engasgada! Ó, 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 ó! Já estão vendo! Olha, olha, olha! Hum! Gente, sério! Esse ovo aqui é topíssimo! Quem gosta de ovo maltinho não é massa! Hum! É muito, muito, muito bom! Esse recheio! Pode esperar perto se ele voa! Fala alguma coisa! Deixa um like! Um like! Mas por favor, gente! Me deem sorte! Me mandem sorte aí com a energia de vocês! Porque eu preciso pegar o ovo! Ovo! É, não deixa a ovo ficar comendo até acabar! Ô, queridinho! Vem com o próximo ovo! Quero dar o ovo! Esse ovo tá demais! Vai! Esse ovo vocês só provaram a realidade dele! Esse a gente não provou! Ô, Maru! Chacolha bem ali a carequinha! Então, vocês tá os dois aqui! E pega aí o papelzinho! Pega, dobrar direitinho! Pega, dobrar direitinho! Pega, tá igual? Tá! Vai, Maru! Pega aí! Por favor, eu pego! Nem que sei! A Laura pegou pra vocês e eu roubou! Por favor, deixa o ovinho pra mim! Ovinho! Eu peguei esse! Eu peguei esse! Crocante! De vibe! Ovo! 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 Dois! Três! Ovo! Consegui! Vejinho, vocês escutam o barulho, né? Já era gritando! Segura aí, Maru! Mais um! É bônus? É bônus! Ele vai estar feliz porque eu adoro esse bombom! Ele é muito bom! Ele tem de morango e também tem sabor beijinho! Na verdade, de beijinho é o meu favorito! Você também tem o bombom e o meu favorito! Eu também tenho a realidade! Olha aqui, ó! É mesmo! Esse bombom é muito bom! Ah! Ele é pequenininho! Ele é o legal do outro, né? Vem assim, textura de novo o outro! Ah, é! É uma barca, né? Achei legal, assim, os desenhos, assim, em volta! Cheira! É cheiroso? Cheiroso! Ah! Muito bom o cheiro! Nossa! Muito bom mesmo! Hum! Hum! Mas esse também não vem nada dentro! Só o bombom que já veio fora! Hum! O bombom é uma delícia! Amaro, como esse a gente nunca provou, você também pode provar! Oba! Esse vídeo aqui tem o bombom! Esse é o bombom! É o bombom de Páscoa, mas eu sei a realidade aqui também! Provando! O bombom de Páscoa! Hum! Nossa, gente! É muito gostoso! Nossa, eu gostei! Eu gostei também! Porque, como eu disse, eu acostumei a comer chocolate com sabor, sabe? E eram os meus favoritos! Gente, é muito bom! Eu achei que ia ser o sabor mais suave! Mas eu senti bem o morango, e você? Nossa, é muito bom! Bom, mas entre esse e o doce de leite, eu acho que ainda gostei mais doce de leite, você! Vai ficar na dúvida vocês os dois! Você também vai doce de leite, ele me conquistou por causa daquele crocante! Esse não tem o crocante! Hum! É verdade, esse não tem o crocante! Ele é isso! Olha, mas é muito bom! Ouviu? Esse daqui veio o bombom, o outro não veio nada! É mesmo! Ah, porque esse daqui é do bombom, que lá não tem, né, bombom! Hum! Olha, mas é muito bom! Gostei, gente! Adorei! Gente, eu tô amando esse vídeo! Se você quer a parte 2, coloca a parte 2, que eu quero muito gravar a parte 2! Eu gosto muito de chocolate com sabor, sério! Na verdade, na verdade, não é a parte 2! Ah, não! Porque tem do ano passado, é que desse ano... Esse é o primeiro! Produção! Qual é o próximo ovo? Pão de mel! Pão de mel! Não! Pão de mel! Já foi a produção! Pão de mel! Tá doidinho! É panetone, panetone! Chocotone! 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 Essa produção! Ué! Peguei! Já, essa aqui eu confesso que eu não sei se eu quero o ovo em realidade! Na verdade, todos eu queria 2, viu? Também! Mas é que olha, o chocotone tá muito bom! É, é muito bom! Tô na dúvida! Mas quem pega o ovo ganha conta, então a gente tem que querer o ovo! 1, 2, 3 e já! Ah! Peguei o ovo! Gente, a mamãe já é surdinha hoje, 2! Desculpa, gente! É que eu me empolgo! É que a gente fica muito empolgada, amor! Esse ovo é meu! Um chocotone para você! Muito obrigada! Aê! Nossa, era pão de mel a produção! Pão de mel eu já comi! Hummm! Que delícia! Olha o meu! Deixa eu pegar aqui onde tem o recheio! Hummm! Gente, muito bom! Ele é daqueles chocotones que tem caldinha em cima, assim ó! Hummm! Maravilhoso! 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 Jair, você pegou quanto jogo? Três! Peguei só dois! Eu vim neste jogo para vencer! O álcool está ao contrário! Eu venci este jogo! E amor, não se esqueçam que a mãe se encontra aqui de novo às 6 horas da tarde! Nós vamos criar como um mês inteiro! Porque estamos no especial de 5 anos de canal! Uhuuu! E um super beijo para todo mundo! E até o próximo vídeo! Tchau! Beijinho da semana! Beijinho da semana! Um super beijo para Mariana, Lorena e Elayne! Um super beijo, gente!